Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui para mais um vídeo muito bacana sobre o mercado financeiro e hoje eu quero te dar uma dica sobre ensinamentos do Décio Bazin a respeito dos dividendos, tá certo? Então vem comigo para você aprender mais detalhes aqui sobre essa lição. Antes da gente começar o nosso bate-papo, quero te fazer o convite para você já deixar a sua curtida nesse vídeo e para você também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você receba sempre em primeira mão as notificações sobre os conteúdos novos publicados aqui no YouTube, tá certo? A ideia de fazer esse vídeo veio de um comentário de um amigo meu, o Ayrton, aqui de Porto Feliz, da cidade onde eu moro e eu havia feito um vídeo há um tempo atrás a respeito dos dividendos das ações. Acabei respondendo o Ayrton no YouTube, mas eu acho que a dúvida dele também pode ser a sua dúvida. Bom, primeira dica que eu quero te dar, dica de leitura, ó, esse livro aqui, Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin. Décio Bazin, ele é um investidor muito conhecido no mercado brasileiro, principalmente da década de 80 e da década de 90 e eu vou te passar a experiência, o conhecimento que eu tive, o que eu aprendi, a minha interpretação do livro, tá certo? Mas isso não exclui a orientação para você comprar o livro, para você ler, porque eu diria que ele é um dos manuais aí dos investidores de ações no Brasil. Bom, o Décio comenta nessa obra aqui que ele sempre procurava investir em ações que pagassem dividendos de pelo menos 6% ao ano. Dividendos, de forma resumida aqui, então quando você compra ações de uma empresa na bolsa, você se torna um acionista. E os dividendos, parte do que a companhia fatura no ano, ela vai dividir o lucro com os seus acionistas. Então, você vai receber um dividendo proporcional à quantidade de ações que você tenha daquela companhia. Então, ele recomendava que ele sempre procurava ações que pagassem 6% de dividendos ao ano, só que eu entendi que naquela época, a renda fixa, ela pagava em torno de 5%, 5,5% ao ano. Portanto, não era interessante na ótica do Décio, você investir em uma ação que pagasse menos dividendos do que a renda fixa na época, tá? Compensava mais você investir na renda fixa porque era menos risco, você não estaria suscetível à oscilação do mercado. Esse foi o conceito que eu aprendi com ele no livro e eu trago hoje para as minhas operações, para os meus investimentos na bolsa. Então, eu sempre procuro alocar, na medida do possível, alocar meu capital em ações que paguem dividendos acima da renda fixa e com potencial de valorização. Hoje, com a nossa Selic em 2% ao ano, está muito fácil, está muito prático de você achar companhias que paguem mais de 2% de dividendos ao ano. Tem casos na bolsa de empresas pagando 10% de dividendos ao ano, 12%, 15%, 6%. Então, você consegue ganhar 3, 4, 5 vezes mais do que a renda fixa apenas alocando o seu investimento numa companhia que pague bons dividendos. E aí que vem o pulo do gato, né? Aí que vem a grande sacada. Você, alocando o seu capital numa empresa que pague bons dividendos, você vai rentabilizando o seu dinheiro acima da renda fixa, independente da oscilação do preço do papel, se ele está para cima ou para baixo. E se você entra numa ação que tem potencial de valorização, vamos supor, você comprou uma empresa que tem potencial de valorização de 40%, mas ela demorou 2 anos para subir esses 40%, só que ela te pagava um dividendo de 10% ao ano. Então, você, no primeiro ano, você ganhou 10% de dividendos, no segundo ano você ganhou mais 10% de dividendos e lá no final do segundo ano ela valorizou 40%. Então, seria como se em cada ano, só de valorização, você tivesse mais 20% de valorização do papel sobre o PIU. Então, para o investidor aí de médio a longo prazo, os dividendos acabam sendo uma boa ideia, porque você vai rentabilizando o seu capital acima do que a renda fixa, enquanto você espera o papel andar, tá certo? Então, uma dica valiosa para você que quer investir na Bolsa de Valores, que está aprendendo aí sobre o mercado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que essa dúvida tenha sido útil para você, tá? Mostrando aqui novamente, ó, o livro Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin, tá? Aí ficou muito tempo na lista dos mais vendidos, então é um manual muito interessante para você aprender a investir na Bolsa de Valores, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário, vou deixar links importantes na descrição dele, links aí do meu Instagram, do meu Telegram, onde todos os dias eu posto conteúdo interessante sobre investimentos na Bolsa. Tem também o link do meu treinamento online, onde eu explico a minha estratégia dos grandes investidores, baseada aí em Value Investing, para você aprender como começar na Bolsa, como abrir a sua conta, quanto dinheiro colocar, aprender a fazer uma análise gráfica eficiente, aprender a analisar os balanços das empresas, para você identificar quais são as boas oportunidades da Bolsa, aprender a fazer o seu investimento de forma planejada, tá certo? No link do meu treinamento tem todos os detalhes do curso e também os meus contatos. Caso você precisar falar comigo no particular, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, estou à disposição para poder esclarecer as suas dúvidas. Grande abraço para você, sucesso, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho